Quem já disputou vaqueijadas Nos campos do nosso sertão Conhece de perto as quebradas Porteira cercada em morão Assim me criei de mão grossa Na roça servindo ao patrão Calçando alpargadas de sola Te vi como escola pegar barbatão Montei em cavalo selvagem Senti minha fama crescer No meio daquela pastagem Eu vi a manada correr Me preste atenção seu doutor A dor que eu não posso esquecer Nas pontas de boi traiçoeiro Já vi bom vaqueiro tombar e morrer No sol das agrestes catingas Eu tinha o primeiro lugar Jamais houve boi com mandigas Que desse trabalho a pegar Faixeiro cinzento de espinhos Caminhos do gado passar Deixemos de lado essa glória Porque minha história já vai começar Mandou me dizer o patrão Que eu fosse por bem ou por mal Pegar um feroz barbatão Mandou me ensinar o local Senti meu destino apertando Traçando a carreira final Porque qualquer um já sabia Que ninguém podia trazê-lo ao forral Selei meu cavalo e segui Na costa de um ribeirão Pensei em voltar quando vi O boi que assombrava o sertão As pontas na terra enfiando Tirando o poeira do chão Senti no meu peito uma bala E botei meu cavalo no tal barbatão Saímos quebrando madeira Até que na calda eu peguei No fundo de uma cachoeira O boi se atirou, eu pulei Só sei que os dois animais Iguais lá embaixo encontrei Cortei os pedaços da rédea Daquela tragédia só eu escapei Eu vi meu cavalo morrendo Nas pontas de um boi mandingueiro Chorei porque estava perdendo Meu grande e fiel companheiro Do estônio dali me ausentei Botei no lugar um cruzeiro Depois meu gibão joguei Fora e jurei nessa hora E jurei nessa hora não ser mais vaqueiro Assim o vaqueiro lamenta As mágoas do seu coração Chorando do campo se ausentei Tristônio despreza o gibão Termina seus dias sofrendo Vivendo de recordação Sentindo seu peito cortado No golpe malvado da ingratidão Sentindo seu peito cortado No golpe malvado da ingratidão